Olá amigos, hoje terça-feira 18 de outubro de 2022 está no ar o Jornal da TV Isto, plantão policial aqui em Manuel Vitorino, nas últimas 24 horas, tranquilo, sem ocorrência, tudo dentro da normalidade, as ocorrências rotineiras do dia a dia, vamos aí às matérias de hoje, vou estar falando aqui, olha só essa matéria, rapaz, homem foge sem pagar conta e arrasta portão de motel, vou estar falando para você onde foi isso aqui e mais, olha só a situação também, olha aí, homem filma assassinato de mulher em casa de massagem, isso aconteceu aqui na Bahia, vou estar falando para você também desse caso, outro caso chocante também que aconteceu em São Paulo, onde a corretora foi encontrada morta com sua filha de dois anos, dormindo em seu colo, vou estar falando sobre essa matéria também aqui, se a gente for ver, matéria geral aí do Brasil e também desse mundo, que mais tem coisas horríveis, cada uma mais terrível do que a outra, né gente, a gente lamentava essa situação, eu vou estar falando também de previsão do tempo para Manuel Vitorino, muito calor hoje aqui, nessa terça-feira, né gente, vamos aos nossos comerciais, em seguida a gente já volta aí falando dessas matérias. Você está precisando de materiais elétricos, fios, tomadas, interruptores, lustres e muito mais? O Lugar Certo é aqui, MV Elétrica, fica próximo a BR-116, aqui em Manuel Vitorino, chega para cá. Na hora de fazer as suas compras, vai ao Lugar Certo, Supermercado Nórbia, o tem de tudo da cidade, frutas, verduras, legumes, cereais, bebidas, cosméticos, ferramentas, vários materiais de construção e muito mais. Supermercado Nórbia, Praça do Mercado, em Manuel Vitorino. Foto Line, é mais velocidade, Foto Line, sua internet, Foto Line, pra te conectar, Foto Line, vem economizar, Foto Line Internet, conectando pessoas, Foto Line Internet, Foto Line Internet, eu quero Foto Line Internet, Eu quero Foto Line Internet, sempre conectado, planos com Wi-Fi e instalação grátis, segurança, alta velocidade, fibra ótica, pensou internet, pensou Foto Line Internet, telefone 73-98181-1414. Eu quero Foto Line Internet. Oferecimento, Joanderson Constros, Construção Civil, Predial, Reformas e Acabamento, DDD 11-9-80-9-3-3177 ou DDD 73-981-30-31-10. De volta, de volta, eu vou começar aqui com essa matéria. Olha só que situação, viu gente? Que situação, até que ponto chega o ser humano. Camarado, pegou ali a namorada, a sua companheira e foi ali pro motel, né? Curtiu o lazer, curtiu o momento. E o que aconteceu? Ficaram ali na hora de pagar a conta, meu amigo. Fez, foi mais, deixou, foi pré-juízo. Olha, um homem foge sem pagar a conta e arrasta portão de motel por avenida. Isso aí está circulando nas redes sociais desse vídeo aí, precisa ver, viu? Um homem fugiu de carro sem pagar a conta e arrancou o portão de motel em Olinda, no Grande Recife. O caso foi registrado por câmeras de segurança. Imagens mostram aí o veículo com o portão preso na dianteira, fazendo manobras até se livrar do objeto. Então, o portão, o carro foi em movimento na avenida com o portão preso na dianteira do carro. Imagina ele dirigindo aqui o portão na frente do carro, arrastando. Em dados momentos, ele parava, ia para trás, dava ré, fazia manobra para ver se esse portão aí saía do carro, mas complicou, viu? Não saiu assim fácil, não. E mais aqui, ó. O homem estava acompanhado de uma mulher em um motel na avenida Senador Nilo de Souza Coelho, também conhecida como Segunda Perimental. Por telefone, um funcionário do estabelecimento, que preferiu não se identificar, afirmou que os dois chegaram ao local da madrugada do domingo, dia 16, e saíram às 9h20 para não pagar. O motorista teria aí acelerado, com o portão estava fechado, arrancou. Brincadeira a situação, né, gente? Rapaz, e o carro, aparentemente aqui o carro, um carro bom, viu? Tem condição de comprar um carro desse e também não tem condição de pagar a conta, né? Então, olha aí a situação. Lamentava aí toda essa situação aí. Esse caso aconteceu em São Paulo. Corretora é encontrada morta com filha de dois anos, dormindo em seu colo. O pai da criança é o principal suspeito. Isso, o corpo da corretora Ana Carolina da Silva Santos Fernandes, de 27 anos, foi encontrado na madrugada desta segunda-feira, dia 17, em sua própria casa, com sua filha de dois anos no colo. A suspeita é que o crime aí que ocorreu na zona leste de São Paulo tenha sido cometido pelo marido Fernando Fernandes dos Santos, de 35 anos, que está foragido. Eles estavam casados desde 2020 e tinham um casamento conturbado, né, gente? Lamentava essa situação. Falo sempre, não deu. O melhor caminho é o que? Se separar. Agora, acabou com a vida dela, né, e essa criança, como é que vai ficar? Complicou a vida dele também, vai ficar foragida. É questão de tempo para a polícia pôr a mão nele. A polícia tem aí um sistema de inteligência muito grande. A nossa polícia, seja aqui na Bahia, em qualquer estado aí, né? A polícia hoje é bem preparada as forças de segurança. Então, a polícia de São Paulo não vai demorar muito aí para poder pôr as mãos nesse indivíduo. Aproveitando aqui, gente, eu quero mandar um abraço a todos os nossos patrocinadores que acreditaram, que estão acreditando na gente. Nosso grande abraço. Muito obrigado mesmo pela parceria ao supermercado Nóbia, Beto e toda a sua equipe. Um abração para vocês. Também a Foto Online Internet. Grande abraço a toda a equipe da Foto Online Internet. Tem planos que cabem no seu orçamento, gente. Internet de qualidade, eu uso aqui no estúdio, eu uso na minha casa. Show de bola a internet. Meu amigo Gerolino, da MV Electric, uma loja completíssima. Um abraço, meu amigo Gerolino, João Anderson Constos. Grande abraço aí, viu? Aproveitando, quero mandar um abraço também. Meu amigo Civaldo da Cria, um abração, viu, Civaldo? Muito obrigado aí, viu, por tudo, por essa parceria. Você é fantástico aí, prestesou de uniforme aí esportivo. Meu amigo Civaldo da Cria Jaraguá, procura aí no Instagram. A Cria, a fábrica Cria, que você vai ver aí a qualidade do material da Civaldo Esportes. Tá bom, gente? Esse aqui, tem mais uma aqui. Olha só que situação. Vídeo. Homem em Filma e Assassinato de Mulher em Casa de Massagem na Bahia. Essa matéria aqui, eu estou lendo aqui na Ipirá Notícias. Tem várias notícias no site também da Ipirá. Vale a pena você dar uma olhada, dar uma conferida no site da Ipirá Notícias. Uma mulher que seria aí gerente de uma casa de massagem, morreu no último domingo, dia 16, após ter sido baleada diversas vezes dentro de um estabelecimento localizado aí em Barra de Ipojuca, distrito de Camassari, na região metropolitana de Salvador. O atirador gravou o momento do homicídio. Os vídeos aí, ou melhor dizendo, o vídeo circula nas redes sociais. No vídeo, o homem entra em um cômodo da casa de massagem, acompanhando a vítima, que está à frente, de costa para ele, em um determinado momento, enquanto ele vira, o primeiro disparo é feito. Com a vítima ainda no chão, o suspeito disparou aí várias vezes. Você pode estar acompanhando esse vídeo aí, lá no Ipirá Notícias, no site aí. Tá bom, gente? E agora, vamos falar de previsão do tempo para Manuel Vitorino. Hoje à noite, praticamente sem possibilidade de chuva, 10%, umidade relativa do ar, 84, vento 13 km por hora, temperatura mínima, 19 a 31 graus. Já para amanhã, na quarta-feira, possibilidade de chuva também de 10%, umidade relativa do ar, 60, vento 16 km por hora, temperatura mínima, 19 a 31 graus. Finalizando o nosso Jornal da TV Isto, um abraço a todos e até o próximo Jornal, se Deus nos permitir.